Olha a mãozinha, olha o hang loose, o que quer dizer que vai começar da vela pra macho? É nóis galera, canal Grandestino Channel. Parei aqui para a gente fazer aí as necessidades fisiológicas. Líquida, né? Não é sólida não. Aí tá lá a aguinha descendo, olhando ali pro lado ali, falei esse tanto de milho ali, falei assim, caraca, vamos voltar no passado, vamos roubar milho. Essa aqui ela tá pequenininha, mas tinha umas espiga boa. Hoje eu nem quero fazer milho assado. Só peguei umas três ou quatro, né? Ou cinco, mas não foi muito, não. Roubamos milha, rapaz. Tem que ficar com medo. Um monte de plantação de milho aqui ao redor aqui. Vai ser, ah, umas três ou quatro eu vou ter que pegar, por quê? Milhozinho assado é bom demais. Passa aquela manteiguinha em cima assim, que ela começa a derreter. Nossa, nossa, nossa senhora. Mas não briga, chega a dar o nó nas tripas, né? Tão bom que trem é. Falei, não, peraí, peraí, peraí. Umas quatro, cinco espiga vai rolar lá em casa hoje. Milhozinho assado é bom demais, né? Canal Clandestino Channel, novela pra marcha. Nós aí com vocês. Diretamente da Terra da Rainha. Vídeozinho relax de Bobs, sem edição, sem nada, 15 minutos com nós. Indo pra cidade ali de... Já nem lembro mais de onde é que eu tô indo. O papel tá ali. Navegador sábado. Vou confiando nele. Porque nós éramos moleque. Moleque que eu falo, eu... Treze, doze, treze. Quatorze, né? Por aí. Mais ou menos essa idade aí. A gente ia nas fazendas lá em Minas, lá, né? É, se acontecia tudo milho aqui à esquerda, aqui, ó. Tudo milho. Só tem que ver se é daqueles bons pra comer ou se é só aqueles que serve pra ração, pra animal, né? Tem uns que nem galinha come. Tão duro que os milho é. Dá uns grãozinhos bem pequenininhos. E duro pra caramba. Já tem uns que dá umas espigonas boas. Essa aqui, ela não tá muito. As que eu peguei, tá ali atrás, ali no saco ali. Na caixa de objeto aqui. Às vezes é mais cheinha um pouco, né? Só que eu não abri, não. E a gente, quando era moleque, a gente ia lá nessa... Nessa fazenda perto lá e... Derrubava milho deles. Pra fazer assado, né? Assado, pra assar aquela manteiga. Na hora que ele derretia a manteiga, vinha aquele cheirinho do milho. Nossa Senhora. Na hora que eu vi eles ali na beirada da estrada, eu lembrei da minha infância. Era muito tolo. Tudo era farra, né? Tudo era... E o medo nosso era... Era do fazendeiro lá, o dono da plantação pegar nós. Ele tinha uma espingarda de sal. E... Toda vez a gente passava lá e meu pai ali parava pra conversar com ele, né? Que era sempre aquele clima de roça, né? Tipo... Da fazenda até na estrada principal lá. Tinha dez quilômetros. Dez, sete quilômetros, não lembro direito. Tipo, cada casa ali ia parando, ia cumprimentando, né? Opa! Opa! Aí eu ia sentar, tomar aí, ó. Um cafezinho. Sentar, bater aquele papo, né? Aquelas histórias... Os causos, né? Aí um já tinha um queijo, o outro já tinha um leite, o outro já tinha... E já ia pegando, né? Uma coisa de um e de outro. Mas chegava na fazenda mesmo, já tinha que entrar em dentro do carro. E na volta pra cidade também é a mesma coisa, né? Voltando pra cidade, aí já... Aí tinha outro aquele que fazia o doce de leite, já tinha aquele que fazia mais queijo, tinha aquele outro lá que fazia... Vendia torresmo, aquele outro que vendia não sei mais o quê. E ia pegando um pouquinho de um e de outro, né? O outro que vendia os galões de leite, o outro que vendia os peixes. Ó, o pau é bom, um bichurdo, rapaz. Já batei uns tucunaré aí na água aí, ó. Peguei uns cinco ontem. Cadê os bichos? Tá aí, ó, na geladeira aí. Olha lá o tamanho dele lá. Quer comprar uns dois? Dá uns dois desse aí já. E já levava os tucunaré. Ela é muito, muito, muito top. Qualquer saída aí é o navegador, essa última aqui. O Jana hoje quando chega, hoje é tarde, né? Hoje é tarde quando chegar em casa e vamos dar uma olhada nisso pra ver se isso é bom mesmo. Vai fazer um sapecado lá. Eventualmente eu passo pro mercado e compro... Aqui eles vendem uma churrasqueirinha descartável. Porque as bichas é até boa, né? Elas não é ruim, não. Pra fazer e queimar a carne aí pra uma, duas pessoas. Tipo, eu gosto de churrasco pra caramba, né? Eu não tô... Muitas vezes eu não tô lá pra... Afim de acender a churrasqueira aquela outra grande. E eles vendem umas bem pequenininha assim, ó. Ela já... Ela vem tipo numa bandeja de papel alumínio. Né? Aquelas de... Tipo aquelas bandejas. Tem um carvão embaixo e a grilhazinha em cima, né? Tipo, meter o fogo ali ela já vira brasa rapidão. Com a carne ali ela assa. Tem um cheiro do carvão, fica aquele... É uma churrasqueira, né? Só que é descartável. Eu fui conhecer esse negócio aqui. Porque lá na praia, lá na... Lá... Lá onde eu moro ali, né? Os ingleses eles vai muito ali tomar cachaça ali. E fica... E compra dessa churrasqueira. E leva aquela caixinha de isopor pra ficar ali na beira da água ali. E... Coloca essa churrasqueira. Essa é duas, três pessoas, né? Geralmente um casalzinho ou... Se são mais eles já trazem... Duas, três, né? Que aí é mais pessoas, mais carne. Mas é show de bola, ó. Show de bola. E custa uma mixaria. Tipo, dois e... Dois e alguma coisa. Dois e trinta. Três... Três libros. Custa uma mixaria o negócio. Aí de vez em quando eu tô lá em casa lá sozinho. Ah... Queimar um bife ali fora. A gente faz ele na panela dentro. A gente faz ele na... Na churrasqueira descartável. A gente faz ele na... Na churrasqueira descartável. Acho que já tá perto aqui já, hein? Uma milha... Vila esquerda. Vila esquerda. O rapaz perguntou se eu conheci o lugar. Eu falei assim, sim. Aí depois escolhi o nome ali. Eu falei assim, eita. Aí eu peguei o... O código postal lá. O CEP na... No Google... Nos Googles da vida. E pus lá porque... Eu achei que ia ser lá pra outra... Pro lado de lá perto do... Do porto, né? Porque essa viagem aqui era pra ser... Era pra mim descer com ela. E... Descarregar com a carreta nossa, né? E ir lá pro porto carregar banana. Hoje é feriado aqui. Segunda-feira, mas é feriado. Aí bem tardezinho ele me ligou e falou... Ó, é... Faz o giro normal, mas volta pra lá, né? Não vai lá pro porto carregar porque a gente tá sem carreta lá. Eu... Tá beleza. Pô, vocês é que manda. E essa aqui é do supermercado, né? Não é nossa, né? Não é da minha empresa, então... Parei o caminhão sexta-feira... Na tarde, era acho que umas 3, 4 horas da tarde. Chegou hoje manhã lá pra pegar ele pra trabalhar. Comecei, era umas 3 horas. A bateria completamente descarregada, né? Não tinha bateria, nada. Não ligava nem uma luzinha aqui na frente. Aí procura dentro dos outros caminhões lá pra ver se a gente tinha um cabo daquele de... Pra ligar, né? Fazer uma chupeta. E não tinha nada. Nada, nada, nada. Última solução é ligar pro mecânico. Esse caminhão que tava lá perto, nenhum tinha cabo que dava. Esse caminhão meu aqui não tem a entrada do... Do elevadorzinho lá atrás, né? Aquele que... Playlift. Geralmente... Aqui você trabalha com aquele... Aquele... Chama elevador, né? Aqui chama Stay Lift. Ou Sponda, sei lá. Atrás da cabine ali, ele tem tipo um encaixe ali. Um soquete que... Pra mandar a carga lá pro motor lá atrás. Esse meio aqui não tem. Os outros tem. Aí era só usar aquele cabo ali, né? Tipo, pegar o cabo do que usa o Stay Lift, né? Colocar no... No que tá do lado. Puxar o caminhão aqui pra perto aqui. E ligar os dois, né? Que pelo... Pelo soquete ali ele passa a carga e vai pra bateria e recarrega. Mas aí pra carregar tinha que ser igual o mecânico que veio, né? Era só com a morsa, né? Tinha que... E ela tava engatada lá com o baú de lona atrás. O cara tem que enfiar lá de baixo, lá. Porque a bateria tá lá atrás, lá, né? Não é aqui do lado, aqui. Três horas da manhã o mecânico tava lá. Puto da vida. Tinhauv Tinha dourada. Tinha dourada. Mas eu já dava pra não passar, né? Só que já era. Tava amarelo. E é isso aí, galera! Mais um vídeozinho. É o clandestino roubar milho. Essas piguinhas aqui, ela tá muito mechuruca, né? Não, não, o bichão tá lá... Tá lá dentro, tá macio. Deve tá bom já. E não é milho, é mi. Ô, mano, os mi aí. Ficando por aqui, galera. Nós aí, clandestinos, só e de lá. E diretamente da terra da rainha aí. Também se inscreva no canal, deixa aquele like fodástico. Contei também se você já roubou milho alguma vezinha na sua vida. E olha o tanto de milho aqui do lado, ó. Olha lá. Agora é perigo deles aí, né? Contei se você já deu os tumé nos milho aí. Pra fazer um... Um angu. Pra fazer uma pamonha também. É, a pamonha era boa. É boa. É nóis. Beijo na bunda, até a próxima e fumo, ó. E... E aí... E aí...